E assim aconteceu, Salatiel foi pra festa, ralabusto da mulestra na casa de Aristeu, veja você no que deu. Salatiel rodou tanto, doidinho pra dançar, olhou Rosinha no canto, resolveu se aproximar. Quando já tava bem perto de ter Rosinha na mão, deu-se um pipoco arretado e faltou luz no salão. Já que tava no caminho, Salatiel foi adiante, pegou num corpo o ruliço, como Rosinha era grande. Achando que era Rosinha, já se encheriu e beijou. Foi então nesse momento que a luz do salão voltou, Salatiel se espantou, pois tinha beijado Aristeu, que logo se apaixonou, dizendo, eu agora sou teu. Causos Nordestinos. Oferecimento DRE. Deu duro? Tome um DRE. Desce macio e reanima.